Então eu tive uma herpes, essa semana ali, domingo, começou uma lesão assim aqui nessa região minha, e ia demorar mais de 20 dias pra ficar boa, sabe? Aí ia ter que usar a pomada, tomar medicação. E eu não usei nada, e já secou, já sumiu, já não tem mais nada. Pra dizer assim pras pessoas que é acreditar e se entregar pro processo. Eu tive dengue em abril e tive vários furuncos, assim, deu acho que uns 30 assim no meu corpo, principalmente no meu braço, axila, aqui do lado do corpo, do lado esquerdo, toda a parte do hipocôndrio aqui, do tórax. Usei antibiótico na época ainda, eles secaram, e agora eles começaram a aparecer novamente em mim. Mas assim, tipo, junto com a herpes apareceram eles, né? E eu não tomei antibiótico nenhum, eles não cresceram muito, assim, ficaram pequenos, e já estão regredindo. É um processo de eu estar conversando comigo, eu fui conversando com uns furuncos, eu fico dizendo, né, vocês fazem parte, né, se de alguma forma ainda tá precisando manifestar no físico alguma dor, que eu libero isso, dou um lugar no meu coração, se tiver que vir pra minha consciência, pra me ter algum entendimento que venha, né, mas eu libero, assim, não fiquei brigando contra, não fiquei brava com isso, só acolhi, né, não precisei tomar nenhum tipo de medicamento, não fiz nada, nada, assim, alopático, né?